Quanto mais nos moldamos àquilo que Ele nos mostra e que Ele nos ensina, mais próximos estamos da Tua presença, mais afinados estamos a ouvir a Tua voz, quanto mais obedecemos a palavra dEle, mais nós somos abençoados também, porque nós vivemos de uma forma mais leve, mais felizes, mais completos, que você se deixe tocar, que você se abra para o novo de Deus, que você não tenha medo daquilo que você vai precisar mudar, porque nada é forçado, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, mas o Senhor, Ele nos mostra e nos capacita a sermos transformados, a lidarmos com os nossos pecados, a renunciarmos, então que essa graça te alcance, essa graça que te capacita a ir contra o pecado.